anterior, considera aprovada e solicita a sua subscrição. Essa reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a receber, discutir e votar proposições da comissão. A presente sessão está suspensa. Também registramos a presença remota do deputado Charles Santos, deputado Mauro Tramonte, deputado Ione Pinheiro e deputado Sávio Souza Cruz. Projeto de lei complementar. Passa-se a primeira fase da Audodí, que compreende a discussão e a votação de pareceres, sobre proposições e sujeitos à apreciação do plenário. Protocolado, pessoal. Projeto de lei complementar 58 de 2021, em primeiro turno, altera dispositivos da lei complementar nº 34, de 12 de setembro de 1994, que dispõe sobre a organização do Ministério Público do Estado e da outras providências. Autor, Procurador-Geral de Justiça. Parecer pela aprovação na forma do substitutivo nº 1 e pela rejeição das emendas de nº 2 a 4 da Comissão de Constituição e Justiça, ficando prejudicada a emenda nº 1 da Comissão de Constituição e Justiça, ficando prejudicada a emenda nº 1 da Comissão de Constituição e Justiça, concedida a vista do parecer ao deputado Roberto Andrade. Roberto Andrade. Continua em discussão o parecer. Para discutir, concedo a palavra ao deputado Guilherme da Cunha. Antes, porém, informo que foram apresentadas três emendas, quatro emendas no decorrer da discussão. Tem mais uma aqui, ó. Oi, João, uma das minhas emendas. São cinco. Tinha uma aqui, ó. Uma das minhas emendas, dá até para desistir, porque tem um texto mais simplificado dela. Qual? Eu preciso ver quais são os números, mas é a que trata do artigo 23. Aqui só acrescenta o parágrafo único, que é mais adequado do que a outra, que altera a redação do CAPES também. Modifico o artigo 23. Isso e fica só com o parágrafo único. Modifico o artigo 23. Tira essa. Tira essa. Fica só aqui atrás do parágrafo único. Não, não precisa não. Qual é a das duas que vai continuar aqui? Fica essa. Fica essa. Fica essa. Fica essa. No decorrer da discussão, foram apresentadas quatro emendas. Emenda 4, 2, essa aqui, emenda número 1, 2, 4, essa aqui vira 3. Emenda número 1, de autoria do deputado Roberto Andrade. Suprima-se o inciso 2 do artigo 99 do projeto. Do projeto ou do substitutivo? É do substitutivo, não é? Do projeto. É, está no projeto. Emenda número 2. Suprima-se o artigo 95 do substitutivo. Emenda número 2, deputado Guilherme da Cunha. Emenda número 3, também deputado Guilherme da Cunha. Modificativa, desse a seguinte redação ao artigo 44 do substitutivo. Abre aspas, artigo 44. O inciso 14, os parágrafos 1º e 6º do artigo 109 da Lei Complementar, número 34, de 1934, passa a vigorar com a seguinte redação. E ficam acrescentados ao mesmo artigo os incisos 22 e 23 e os parágrafos 9º e 10º a seguir. Artigo 19, inciso 14. Gratificação de férias não inferior a um terço do vencimento após um ano de exercício na carreira. Inciso 22. Indenização por trabalho extraordinário ou acumulação de funções. Inciso 23. Indenização dos plantões exercícios em finais de semana, em feriados e em razão de medidas urgentes. Parágrafo 1º. Aplicam-se aos membros do Ministério Público os direitos sociais previstos nos incisos 8, 12, 17 e 19. 17 a 19 do artigo 7º da Constituição da República. E no parágrafo 6º do artigo 31 da Constituição do Estado. Parágrafo 6º. O membro do Ministério Público permanecer de plantão, quando escalado nos finais de semana, nos fins de semana, feriados ou em qualquer outro dia ou horário em que houver expediente forense, terá direito à compensação ou indenização a ser paga no prazo de 30 dias após requerimento de convocação. Parágrafo 9º. Os membros do Ministério Público designado para plantões ou para o exercício de suas atividades administrativas ou funções extraordinárias previstas neste artigo, terão direito à compensação ou indenização pelos dias em que servirem. Parágrafo 10º. Ato do Procurador-Geral de Justiça disciplinará, quando necessário, o disposto neste artigo. Fecha aspas. Proposta de emenda nº 4. Deputado Guilherme da Cunha. Aditiva. Insira-se ao artigo 68B, inserido pelo artigo 23 do substitutivo, o seguinte parágrafo único. Artigo 68B. Parágrafo único. O disposto no caput deste artigo não implica qualquer direito a indenizações, gratificações, abônus ou regimes de apostadoria especial. A matéria continua em discussão. Concedo a palavra ao deputado Guilherme da Cunha para discutir a matéria. Senhor presidente, bom dia. Bom dia também aos colegas que estão aqui de forma presencial e aos colegas que participam de forma remota dessa reunião. Senhor presidente, apresentei essas emendas em razão do fato do substitutivo apresentado por vossa excelência e tê-las suprimido, infelizmente, do texto que veio da CCJ. Na Comissão de Constituição e Justiça, havíamos concluído que não era correto, por exemplo, que pessoas sem qualquer espécie de vínculo funcional com o Ministério Público tivessem direito ao recebimento de verbas indenizatórias, que são próprias do exercício da função. Mas, infelizmente, essas emendas por mim propostas acabaram sendo rejeitadas, no parecer de vossa excelência, razão pela qual eu as reapresento para que a gente tenha a oportunidade, nesta comissão, de discuti-las também, de discuti-las separadamente, de discuti-las no seu mérito e não mais só nos seus aspectos de constitucionalidade. Então, gostaria de detalhar aqui alguns aspectos de mérito que considero muito relevantes sobre essas questões. E começo pela emenda, digamos, temporalmente primeira, a que trata do artigo 23. Ela, basicamente, faz uma salvaguarda, uma blindagem à população de Minas Gerais quanto a eventuais reflexos financeiros do reconhecimento de um direito que eu entendo ser legítimo, que não deve ser generalizado, mas é legítimo, que é o reconhecimento de que a atividade do Ministério Público é de risco. Concordo que muitas das atividades do Ministério Público são de risco. Investigação de crime organizado, persecução criminal, investigação de improbidade administrativa e, eventualmente, casos de corrupção envolvendo poderosos. Há risco nessas atividades. Mas isso não é tudo que o Ministério Público faz. Há várias outras atividades também que têm risco, vamos combinar, tendente a zero. A atuação numa vara de família para dizer se o divórcio atendeu os interesses do incapaz, não há risco nessa atividade. A atividade de infância e juventude ou de assessoria, assessoria não, acompanhamento do interesse público em processos de adoção, não tem risco nessa atividade. Há muita responsabilidade, mas não risco. Então, a salvaguarda feita de que o risco não é genérico, não é para todas as funções, mas apenas para aquelas onde, de fato, o risco reside, já é um avanço. Mas considero necessária, ainda assim, a emenda para que a gente consolide nesse avanço uma proteção ao bolso do cidadão mineiro, cuja renda é muito, é infinitamente menor do que a renda de um promotor de justiça e que, ao fim e ao cabo, teria que pagar eventuais reflexos patrimoniais do reconhecimento desse risco. E a emenda que eu proponho é simples. Ela apenas assevera que o reconhecimento do risco não implicará em pagamento de gratificações, abonos, adicionais ou regimes especiais de aposentadoria. Parece até linear, haja visto que a Constituição estabelece que o recebimento do chamado salário pelo Ministério Público seja na forma de subsídio, parcela única. Mas a gente convive com tantos penduricários, e isso dói tanto para o cidadão que precisa pagar a conta, que acho salutar que nessa comissão a gente especifique que do risco não adverá pagamento de qualquer adicional. A segunda emenda proposta, senhor presidente, ela diz respeito ao artigo 44, que estenderia o direito ao recebimento do terço de férias não apenas ao chamado vencimento, o salário do promotor de justiça, mas a toda a remuneração média remuneratória por ele recebida. E, nesse aspecto, a justificativa do Ministério Público para se impletear é que eles têm direito à paridade com o Tribunal de Justiça e que semelhante direito foi conferido ao Tribunal de Justiça. Mas me entrissésse profundamente, presidente, que a paridade buscada é sempre no erro, é sempre no a mais, é sempre no mais dinheiro tirado do bolso do cidadão para ir para tão poucos, convertendo-se em privilégio. Muito me entristece que a paridade não seja buscada combatendo os privilégios concedidos ao Poder Judiciário, combatendo a verba extra de terço de férias concedidas ao Poder Judiciário. Mas, nessa Assembleia, a gente não está vinculado a uma eventual paridade, a gente não tem o dever legal de votar por uma paridade. A gente tem, sim, o dever de representar bem a população de Minas Gerais e honrar o compromisso que fizemos com os nossos eleitores e os nossos cidadãos. Precisamos combater esse privilégio, precisamos rejeitar essa alteração que busca o Ministério Público, dizendo-se em equiparação ao Tribunal, mas que significará mais dinheiro tirado do bolso de uma população empobrecida, em momento de extrema dificuldade pela pandemia do coronavírus, para ir para o bolso de tão poucos. Vamos promover, sim, a paridade, derrubando o privilégio do Tribunal e não concedendo mais um a promotores de justiça. E, por fim, seu Presidente, a verba que talvez causa o maior assombro é a que está prevista no artigo 95 do Substitutivo, que propõe emenda para que seja suprimido o texto da lei ao final. É a verba que prevê auxílio-saúde, verba indenizatória para pessoas que não têm vínculo funcional com o Ministério Público, para parente de promotor falecido, beneficiário de pensão por morte. Basicamente, a gente está tirando dinheiro da sociedade, da pessoa que está passando dificuldade, com um salário muito, muito inferior ao valor dessas pensões, para que os viúvos e viúvas, os herdeiros, não tenham que pôr a mão no bolso para pagar plano de saúde. Isso é um assíntico à população. Me impressiona que a gente esteja retornando isso ao texto. Uma verba absolutamente inconstitucional, verba indenizatória para quem não tem vínculo. Ok, ignoremos o aspecto da constitucionalidade, o que eu já acho que é errado. Mas no aspecto do que é bom ou ruim para a sociedade, enquanto Comissão de Administração Pública, a gente deve buscar isso, falar que o viúvo, a viúva, o herdeiro, o parente do promotor falecido não pode pôr a mão no bolso para pagar um plano de saúde, sendo que essa pensão é mais de 18 mil reais. E que quem vai ter que pagar esse plano de saúde para ele é o professor ganhando 3 mil, é o camelô que não sabe nem qual é a renda que vai ter, é o motorista de ônibus. Essas pessoas vão pagar o plano de saúde de quem ganha de pensão cerca de 18 mil reais. Daí para mais, para dizer a verdade. Isso não pode ser considerado minimamente aceitável. Me impressiona que a gente esteja nessa comissão cogitando retornar isso ao texto. Porque isso é péssimo para o cidadão mineiro. Isso é péssimo para a boa administração pública, pagamento de verba indenizatória para quem não tem vínculo. Isso não honra o compromisso que a gente fez com o cidadão de proteger a Constituição e de proteger ele, cidadão, contra essa busca de privilégios que parece não ter fim. Sr. Presidente, eu insisto que a gente tenha a discussão profunda dessas emendas, ao invés de sua simples supressão do texto, na forma de apresentação de substitutivo, e por isso estou aqui, por isso faço questão de reapresentá-las, porque é o tipo de situação que a gente não pode ficar calado. A gente não pode concordar. E nessa Assembleia, a gente tem o direito ao voto, a gente tem o direito de derrubar essa tentativa imoral de obtenção de mais um privilégio às custas da população. Sr. Presidente, finalizo a discussão pedindo aos colegas que, neste momento, pensem não apenas na harmonia entre os poderes, mas pensem principalmente no bolso do cidadão mineiro que paga a conta de toda essa farra, de todos esses privilégios. Peço aos colegas a aprovação das três propostas de emenda por mim feitas nessa comissão. Muito obrigado. A matéria continua em discussão. Não havendo oradores inscritos, encerra-se a discussão. Na condição de relator, parecer sobre a emenda número um, que suprima-se o inciso segundo do artigo 99 do projeto de autoria do deputado Roberto Andrade, parecer favorável do relator. emenda número 2 do deputado Guilherme da Cunha, suprima-se o artigo 95 do substitutivo. Essa matéria vai ser mais bem estudada para o segundo turno, quando a matéria retorna à comissão, mas, neste momento, o relator dá a parecer pela rejeição da emenda número 2. A emenda número 3, já vem sendo discutida há mais tempo, é um benefício que nós aprovamos para o Tribunal de Justiça em dezembro do ano passado. Por simetria, o Ministério Público está pedindo o mesmo benefício, acho justo, portanto, eu rejeito a emenda número 3. Emenda número 4, ela é aditiva, insere o parágrafo único no artigo 68B. Parágrafo único disposto no capítulo deste artigo não implica qualquer direito a analisações, gratificações, abonos ou regime de aposentadoria especial. O relator dá a parecer favorável a essa emenda, que seja incorporada após a votação. Em votação, parecer salvo emendas. Como vota a deputada Beatriz Serqueira. Sim, desculpe. É porque a votação tem sido simbólica. Em votação, em votação, parecer salvo emendas. As senhoras deputadas e os senhores deputados que desejaram votar contrariamente à matéria, gentileza manifestar-se. Não houve manifestação em contrário. A matéria foi aprovada. O parecer foi aprovado. Em votação, as emendas que receberam parecer favorável relator. Emenda 1 e 4. Em votação, as senhoras deputadas e os senhores deputados desejaram votar contrariamente à matéria, gentileza manifestar-se. Não houve manifestação em contrário. A matéria foi aprovada. Em votação, as emendas 2 e 3. Que receberam parecer contrário relator. Pela rejeição. As senhoras deputadas e os senhores deputados que desejaram votar contrariamente à matéria, gentileza manifestar-se. Manifesta quem é a favor de rejeitar ou de manter as emendas? Quem for favorável ao parecer do relator. Não, não. Quem for rejeitar, gentileza manifestar. Você quer votar contra? Eu já dei parecer. Eu voto pelas minhas emendas. Hein? Eu estou votando pelas minhas emendas. Nós temos que votar contra a emenda. Eu voto contra a emenda. Algum outro senhor, senhor deputado, vai votar contra as emendas? Vai votar contra a emenda com o pano relator? Eu voto com o relator, presidente. Deputado Beatriz. Voto com o relator, presidente. As emendas foram rejeitadas. A matéria vai à FFO. Projeto de lei complementar... Decoração de voto, presidente. Pode ser o final, deputado? Projeto de lei 2772-2021, primeiro turno. Transforma cargos em comissão do quadro de pessoal dos servidores auxiliares do Ministério Público e das outras providências. Autor, procurador-geral de justiça, parecer pela aprovação na forma do substitutivo número 1 da Comissão de Constituição e Justiça. Na reunião anterior, foi concedida a vista do parecer à senhora deputada Beatriz Serqueira. A matéria continua em discussão. Não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão. Em votação, as senhoras deputadas e os senhores deputados que desejaram votar contrariamente à matéria, gentileza manifestar-se. Não houve manifestação em contrária. A matéria foi aprovada. Para a declaração de voto, concedo a palavra à deputada Beatriz Serqueira. Presidente, eu quero declarar o voto posicionando em relação às duas discussões, então, que nós fizemos na manhã dessa segunda-feira. Quando, pela primeira vez, a discussão de alterar a regra em relação à fórmula de calcular o direito de recebimento de férias esteve aqui na Comissão de Administração Pública, eu me posicionei contrariamente, votei contra, exatamente por compreender que a alteração não me parecia correta nem adequada. Fizemos a discussão aqui na Comissão de Administração Pública ainda, quando era a composição anterior da Comissão de Administração Pública, porque eu acho que a comissão é o melhor lugar para que nós possamos aprofundar as discussões relacionadas às pautas que passam pelas discussões e, eventualmente, pelas comissões. Em relação ao projeto de lei, que foi o segundo que nós votamos, que transforma cargos em comissão do quadro de pessoal de auxiliares de serviço, há um aumento de 30% para 40% percentual para definição dos cargos em comissão. Por princípio, eu valorizo e defendo concurso público e nomeações de concursados. Mas eu não gostaria de fazer aqui na Assembleia aquilo que eu critico tanto, que é quando tentam fazer que o poder legislativo se torne refém de outros poderes. De modo que, da mesma forma que eu não aceito a prática, principalmente, do governador do Estado, que recorrentemente faz isso com o poder legislativo. É o bom moço que quer fazer tudo de bom, mas o sistema não deixa. Então, mas a Assembleia Legislativa não vota o meu projeto. Mas tem sempre um mas da negação das instituições e dos poderes. Eu discordo dessa prática, eu discordo desse posicionamento, da mesma forma que eu discordei quando o governador excluiu a Assembleia Legislativa da organização do acordo, que é um acordo bilionário em relação à Vale, e que agora vem à Assembleia, para que a Assembleia faça a homologação daquilo pelo qual a Assembleia não participou. Então, eu acho que esse processo todo, a gente precisa discutir e aprofundar, mas eu respeito a construção que os poderes fizeram com os recursos que lhes são pertinentes. Só acho que no Poder Executivo, nós precisamos cuidar melhor dos seus servidores efetivos. De modo que aqueles direitos básicos, hoje, o deputado citou a questão das professoras, hoje as professoras não conseguem aposentar porque tem uma legislação que não é cumprida. Nós dependemos da incorporação de um abono para que está previsto em lei, está previsto em lei e o governo não faz a incorporação, prejudicando a aposentadoria de centenas de profissionais da educação nesse momento. Então, eu acho importante a gente aprofundar as discussões. Eu realizo audiências públicas quando os projetos chegam à casa. A audiência pública sobre o projeto do Tribunal de Justiça já foi aprovada para ser realizada. A audiência pública sobre o projeto da Defensoria Pública já foi aprovada para ser realizada. São requerimentos de minha autoria, que eu acho que as audiências aprofundam e discutem o conteúdo do projeto, mas guardo respeito a uma instituição que faz as suas construções do quadro de pessoal. Instituição, inclusive, que eu recorrentemente busco apoio com representações para que cumpra o seu papel fiscalizador. A gente tem um governo do Estado que teve suas contas recentemente aprovadas com ressalvas, demonstrando que não cumpre o mínimo constitucional. Eu já apresentei denúncia ao Ministério Público para que averigue o não cumprimento do mínimo constitucional. No início do ano, nós enfrentamos várias irregularidades relacionadas à contratação de pessoal da administração direta da educação. O Ministério Público hoje tem um dossiê com mais de 800 denúncias de irregularidades de contratação. Da mesma forma, os problemas e irregularidades em relação ao licenciamento de mineradora na região do Serro, do município Serro e região, recorremos ao Ministério Público. Então, guardadas as proporções de cada poder cuidar das suas tarefas, eu me manifesto em nome do bloco nosso, Democracia e Luta, respeitando as construções que são feitas pelo Ministério Público em relação à sua organização. Por isso, me posicionei favorável ao relator, acatando as emendas que foram consensuadas aqui na comissão, lembrando da importância dos respeitos aos poderes, inclusive ao poder legislativo. Que nós vamos amanhã, hoje e amanhã, discutirmos um acordo que foi feito sem a participação do poder legislativo. O acordo bilionário da Vale foi feito sem que tivesse uma participação efetiva da Assembleia Legislativa. O que eu acho que faz com que esse processo fique sem a participação fundamental que nós poderíamos ter dado da participação popular. Queria deixar essas considerações, presidente, para não parecer que aquelas pessoas que não acompanham o importante debate que o deputado Guilherme da Cunha fez, para que não parecesse que quem não o acompanha tem um posicionamento favorável a privilégios. Não é essa dicotomia. A gente tem um posicionamento aqui na casa, mas um posicionamento que respeita os demais poderes. Como eu quero que a Assembleia Legislativa, o poder legislativo, seja respeitado, não seja chantageado, de acordo com as pautas. A gente viu muito recentemente, quero fazer isso, mas a Assembleia Legislativa não vota. Quero fazer isso, mas a Assembleia Legislativa não vota o projeto de lei. Não acho que esse posicionamento de jogar um poder contra o outro seja o que nos favorece. Um poder contra o outro leva à aberração que nós estamos vivendo e as discussões aqui acabaram me impedindo de solicitar a Vossa Excelência. Eu quero solicitar o final, que antes do encerramento dessa reunião, nós possamos fazer um minuto de silêncio em homenagem às mais de 500 mil pessoas que perderam a vida pela Covid-19. Um poder contra o outro, essa desestabilização. Esse incentivo da não política, do não político, do mito, daquele que é contra a política, que agora preside o nosso país, e a gente tem tantos outros que negam a política e fazem da negação a política o seu cotidiano político, que nós possamos homenagear dentro desses 500 mil mortos, por não termos um presidente que cuidou de vacina, existem milhares de mineiros. Eu gostaria que nós encerrássemos a comissão com essa homenagem a essas famílias, para que nós não percamos a capacidade de nos solidarizarmos com a dor do outro, e a dor que também é de muitos de nós, que tivemos amigos, parentes, conhecidos, mortos por uma pandemia que poderia já estar sob controle se tivéssemos um presidente que cuidasse do seu povo. Com a aprovação das emendas 1 e 4, é dada a nova redação ao parecer. As matérias de segunda e terceira fase serão apreciadas na próxima hora de quarta-feira, uma vez que nós temos um tempo exíguo, e tem que abrir a comissão FFO, a grande comissão e a extraordinária da comissão. Antes de encerrar a sessão, por solicitação da senhora deputada Beatriz Serqueira, solicito um minuto de silêncio em homenagem às pessoas, aos nossos irmãos falecidos em decorrência da Covid-19. Agradecimentos a todos os nossos irmãos. Agradecimentos a todos os nossos irmãos. Registramos e agradecemos a presença do presidente da Comissão de Escalização Financeira e Orçamentária, deputado Elita Arquino, também deputado Zé Reis. E, cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, determina a virtude da ata e em céus trabalhos. Agradecimentos a todos, uma boa tarde. e a presidência agradece a todos os nossos irmãos. E aí, Cássio. E aí, Cássio. E aí, Cássio. E aí, Cássio.